Olá, eu me chamo Beatriz Amorim, sou estudante de Ciências Sociais e hoje irei apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado Extremeismo e Desigualdades, uma análise de uma cultura de exclusão. Esse projeto de pesquisa está sob orientação da professora Rebeca Igreja, do Departamento de Estudos Latino-Americanos, e ele faz parte de um projeto mais amplo, intitulado Desigualdade e a Construção do Outro pela Extrema Direita. Dando sequência à apresentação, é importante mencionar que o projeto de pesquisa faz parte do edital de 2020 e 2021 do Programa de Iniciação Científica da UNB, e ele é pesquisado sob a ótica das Ciências Sociais. A ascensão da extrema-direita é um tema de amplo debate na comunidade científica e, sobretudo, nas Ciências Sociais, tendo em vista que esse desenvolvimento se desdobra em fenômenos sociais e, consequentemente, políticos, antropológicos e sociológicos. Um desses desdobramentos é o foco desse estudo, que consiste na relação presente entre o aumento de desigualdades consequentes do neoliberalismo e de discursos radicais extremistas. Tendo esse contexto em mente, então, a pesquisa é o objetivo a refletir acerca da construção da nova extrema-direita, da forma como ela se define, qual é o seu perfil no sentido de indivíduos que a defendem, e também de como essa se coloca coletivamente e, especialmente, como essa se coloca frente ao resto da sociedade, ou seja, ao outro, que consiste naquilo que opõe essa ideologia e será caracterizado posteriormente. Por isso, para atingir esse objetivo, a pesquisa se centra no governo Bolsonaro, sobretudo no que concerne a forma em que ele constrói sua identidade e o projeto de Estado que se defende, no que diz principalmente respeito à luta contra as desigualdades e à inclusão de populações vulneráveis. A pesquisa, para além do projeto mais amplo com diversos pesquisadores que estudam sobre o tema, também compõe o grupo de estudos Desigualdades e Justiça Social em Contextos de Radicalismos Políticos, da UNB, e, para a construção do estudo, foi utilizado como instrumento metodológico um levantamento bibliográfico acerca do assunto, considerando, inclusive, que a ascensão dessa ideologia se dá de maneira distinta a depender do contexto em que se está inserida, ou seja, a ascensão da extrema-direita e do seu discurso na França foi diferente do que ocorreu no Brasil, por exemplo. Então, partindo dessa revisão, pretende-se relacionar conceitos políticos, culturais e sociais para fundamentar os radicalismos e as desigualdades que são viabilizadas por essa ideologia. E essa relação é estruturada a partir da análise de discursos de representantes do atual governo federal, considerando as características ideológicas que essas falas trazem consigo e a forma como elas personalizam o outro, que se caracteriza como aquilo que se opõe à extrema-direita, de maneira resumida, e consiste nas minorias sociais. Nesse contexto, o enfoque será dado ao pobre, ou seja, a minoria vinculada à desigualdade socioeconômica. Então, sendo o objetivo de estudo das ciências sociais o estudo das diferenças culturais, raciais, de gênero e étnicas, muito se articula com a proposta desse artigo, uma vez que essas diferenças são acentuadas por aspectos como o avanço dos radicalismos e resultam em uma cultura de exclusão. Então, a partir das falas de representantes do governo Bolsonaro, que é a nossa metodologia adotada, percebe-se que esses discursos, eles rejeitam e definem simultaneamente o outro, e a nível global percebe-se a forma como a vitória de grupos e discursos radicais em eleições, ou seja, por vias democráticas, eles contribuíram para a legitimação de ideias que naturalizam as desigualdades, como nós vemos nas falas aqui do respectivo presidente Bolsonaro e do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando Bolsonaro disse que cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, e o ministro da Educação defende que a universidade seja para poucos, é visível que tanto nas entrelinhas como de uma forma explícita está se excluindo, se desumanizando e oprimindo um grupo. Então, por fim, evidencia-se que a relação entre a ascensão da extrema-direita no Brasil e também no mundo e a acentuação de desigualdades se estruturou de uma forma complexa, como foi apresentado, uma vez que legitimou uma exclusão tanto simbólica quanto concreta. E, nesse sentido, pode-se concluir também que a cultura da exclusão é intensificada através das práticas e dos pensamentos ideológicos pertencentes à extrema-direita, que perpetuam a sociedade e, por sua vez, acabam por reprimir a diferença e reforçam as elites e o ódio pelo outro, como é nítido nos discursos. Então, sobre essa perspectiva, se compreende que o pobre é oprimido tanto por conta da sua condição de ausência de capital de forma simbólica ou material, e a simbólica sendo evidenciada por discursos de ódio e elitistas.